Espalhados pela mesa, livros de grandes mulheres que são inspiração. Nas mãos, agilidade ao programar, mexer com eletrônicos e fios. E no coração, o sonho de fazer o que gosta, sem preconceitos ou estereótipos. Foi uma hora que eu sempre me interessei, desde o ensino fundamental, sempre gostei de tecnologia, essas coisas. E eu tive conhecimento do projeto STEAM, eu estava no nono ano. E isso aliou, juntou os dois caminhos e ajudou ainda mais esse interesse que eu já tinha na área. Eu comecei a me interessar num evento que tem aqui em Goiás, que eu fiz na primeira vez na Campus Party. Eu achei muito legal e pensei, olha, quem sabe na próxima eu vou estar aqui, vou estar conhecendo, vou estar fazendo as coisas. E aí, galera? Hoje eu trouxe uma curiosidade para vocês. Você sabia que apenas 3% dos ganhadores ao Prêmio Nobel na área da ciência são mulheres? Isso acontece devido aos estereótipos que falam que essas meninas aqui não devem estar na área de ciências e tecnologias. Mas elas provam que essa informação está errada há muito tempo. Pensando em incentivar e gerar um local seguro onde as meninas possam aprender e se interessar por diversas áreas, que um projeto desenvolvido pelo IFG tem aproximado as meninas da ciência e da robótica. O Steam for Girls realiza momentos com temas relacionados à matemática, artes, tecnologia, ciência e engenharia. A gente percebeu que os alunos, eles tomavam frente do computador, gritando, brigando, e daquele comportamento assim que é muito diferente do comportamento das meninas. E quando só haviam as meninas ali na equipe, elas tinham um comportamento totalmente diferente, de concentração, de foco, de fazer a tarefa, alcançar o objetivo. E aí a gente percebeu, poxa, será que a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso para envolver mais as meninas nas áreas científicas? E aí fazendo o estudo percebemos que existem alguns movimentos, como os bootcamps, que são acampamentos de verão em outros países, mas que no Brasil não havia nenhum movimento estimulando a robótica para as meninas. E aí surge em 2019 o projeto Steam for Girls, aprendizagem criativa para estímulo de meninas cientistas. A proposta incentiva o aprendizado dessas disciplinas e mostra que meninas têm a mesma capacidade que os meninos e podem sim gostar de ciências. O projeto abre portos para que mulheres possam conhecer na teoria e na prática mais sobre o universo das ciências. Aqui no grupo eu aprendi muito que as meninas me ensinaram programação, me ensinaram também a ter mais essa desenvoltura para apresentar no dia a dia, nas oficinas. E eu acho muito importante porque nós meninas a gente não é inclusa nessas coisas, seja de programação, tecnologia, que é um ambiente em que nós todos ajudamos e queremos motivar cada vez mais as meninas a vir para essa área e cursar engenharia ou qualquer coisa que elas quiserem. Esse projeto para mim foi muito importante porque com esse projeto eu consegui aprender muito mais do mundo tanto da robótica quanto na área de impressão 3D, que é a área que me interessa muito. Ele me deu portas que eu acho que eu nunca nem imaginaria encontrar antes de passar pelo projeto. Eu tinha um certo interesse, então poder ver na prática como que funcionam as questões da robótica, as competições e além de poder ter conhecido a existência do IFG, que o projeto de certa forma foi uma divulgação, foi muito bom porque me deu um certo viés que eu poderia seguir na minha carreira e que eu quero continuar na minha graduação. A professora Tamise explica que as principais dificuldades que as alunas demonstram no projeto têm relação direta com a falta de incentivo na infância. Às vezes de iniciar ali e ter a noção da parte de robótica mesmo, a parte de programação, de entender ali como que faz o código para poder fazer o carrinho andar, por exemplo. Então essa é a maior dificuldade que elas têm, de ter essa visão, que é mais fácil para o homem. Um homem que está no dia a dia do videogame, que vê, lê algumas coisas em inglês, que o videogame tudo é em inglês, então eles têm mais essa facilidade. E aí as meninas têm mais essa dificuldade mesmo de ter uma visão lógica para poder fazer os códigos. Quando meu pai começou a me empurrar para essa área de tecnologia, porque ele viu que eu tinha dificuldade de mexer com máquinas grandes, muitos parentes meus, inclusive mulheres, não me incentivaram a não participar daquilo, porque falaram que era uma coisa muito masculina, que não servia para mim, pelo jeito de vida. Outro ponto bem interessante é que o projeto leva a representatividade feminina para as alunas. Assim, promovem a inclusão, a igualdade e a diversidade. Além disso, essa ação tem um impacto significativo na autoestima, na identidade e na autoaceitação delas, permitindo que elas se sintam validadas e representadas. Nossa, é demais, porque é que nem a gente vê o super-herói, né? E, por exemplo, os meninos, né? Vê, nossa, tem o Superman, tem o Homem-Aranha. E às vezes as meninas ficavam, nossa, e eu? Quem me representa, né? Então a gente vê agora grandes mulheres entrando em palcos de destaque, que é muito bom, porque você vê uma mulher lá e você pensa, nossa, um dia pode ser eu que posso estar naquele palco, entendeu, né? Pode ser eu que posso alcançar outras áreas que às vezes não tinham tantas mulheres lá. Então é muito legal mesmo ver essa representatividade assim.